A explicação pessoal pela ordem do vereador Marcelo de Sacolão. Boa noite, senhor presidente, companheiro Flauzinin, presidente interino, que preside essa sessão, cumprimentando, gostaria de cumprimentar na pessoa do pastor Wilia, as presenças honrosas que se fazem, que nos prestigiam aqui nessa noite, cumprimentando, cumprimento os colegas vereadores, vereadora, todo o público presente e serventuários da casa. Pois bem, colega vereador Divino Olímpio dos Santos, na terça-feira nós fizemos o uso da palavra e mais ou menos nessa linha de parabenizar e de agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de participar da eleição do processo democrático, como vossa excelência frisou ali na tribuna da esquerda, a festa da democracia e que todos nós devemos respeitar a vontade das urnas. Alguns tiveram a felicidade de serem eleitos, outros tiveram a felicidade de serem reeleitos. Eu diria que a importância, companheiro Divino Olímpio dos Santos, só o ato da pessoa colocar o nome à disposição para ser votado já é uma postura, eu diria assim, digna de cidadão, urna não é para qualquer um não, disputar a eleição não é para qualquer um, então eu parabenizei aqui todos os candidatos a vereadores, vereadoras, parabenizei, viu dona Eliana, companheira do Democratas, parabenizei todos os companheiros do meu partido Democratas pela votação recebida e fiz questão de parabenizar os demais candidatos e mais ou menos nessa linha aí, Divino Olímpio e demais colegas vereadores. Foi muito proveitoso estar aqui nessa casa, como vossa excelência frisou, durante esses oito anos que completará ao final do mês de dezembro, que estivemos juntos. algumas tristezas, algumas alegrias, algumas divergências de ideias, mas sempre fizemos questão de pautar o respeito com os colegas edis. Lógico que numa casa legislativa, onde existem várias cabeças que representam vários segmentos da sociedade, é comum não se ter o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de pensamento, né. E eu acredito que nos últimos quatro anos, Silviano, faltou, talvez, eu acho que as instituições, elas têm que serem preservadas e têm que serem respeitadas. E faltou um pouco de respeito com essa instituição, Câmara Legislativa, ao longo desses últimos quatro anos. Às vezes, uns mais apaixonados criticam, ah, mas o vereador é oposição, ele só reclama. Gente, mas nós estamos aqui, cá entre nós, para representar a voz do povo que nos elegeu. Então, às vezes, a pessoa, por causa dela fazer parte do governo, às vezes ela acha que o vereador tem que vir aqui, sentar aí, dar parecer em projeto e votar as matérias do executivo do jeito que... Não é bem assim. E eu quero aqui parabenizar o prefeito Chico Bala, num ato que ele... Eu acho que está com muito tempo que eu não parabenizo ele aqui. Acho que o ato mais digno da administração dele, ele fez hoje. Ao ele tomar a atitude de coibir essa falta de respeito com essa instituição. Eu falo porque quando você fala lá na Câmara, aquele bando de malandros, é a instituição que está sendo mal vista, que está sendo mal falada. Então, ele ter demitido essa servidora, que eu tomei conhecimento agora à tarde, por ela usar o meio de comunicação, a rede social, e se referir ao legislativo. Pena, pena que foram tantos ataques de pessoas insignificantes que estão dentro desse governo e que não merecem respeito da sociedade tumbiarense, que por várias vezes atacou essa instituição Câmara Legislativa. Então, eu quero dar esse conselho ao próximo prefeito da cidade de Tumbiara, que eu tive a oportunidade, muitos colegas teve a oportunidade de ser vereador com ele aqui no Legislativo. Primeiro passo para fazer uma boa administração. Exija respeito às instituições. Nós sempre respeitamos a instituição Poder Executivo. Vossa Excelência usou a tribuna ali da direita e mencionou a questão, o senhor falou várias coisas importantes ali. A questão do orçamento. Às vezes, aquele mais apaixonado, ele pensa que o vereador tem que vir para cá, sentar ali e ficar igual uma imagem no altar. Ele não pode manifestar as vozes que vêm da rua e tal. E ele não sabe que tudo o que acontece no Executivo sai de dentro dessa casa. Eu vejo as pessoas, às vezes, criticarem o vereador e falarem assim, ah, mas o vereador não fez nada. Ele não sabe que aquele remédio que chega lá no PSF, que chega lá no Hospital Municipal, é fruto dos trabalhos do Legislativo. É através desse orçamento. Vossa Excelência citou uma instituição que é a Casa de Apoio de Barretos, que eu também vou levar ela guardada na minha memória como uma das maiores obras que nós conquistamos aqui dentro do Legislativo da cidade de Tumbiara. E eu vou levar isso na minha consciência, que partiu aqui de dentro do Legislativo e foi um trabalho de todos os edis. Então, quem vota o orçamento é o Legislativo, é essa instituição aqui. Então, o servidor, ele pode ser comissionado, ele pode ser contratado, ele pode ser efetivado, ele pode ser um simples puxa-saco, mas ele tem que aprender a respeitar essa instituição aqui. Sempre cobrei do Executivo e sempre vou cobrar isso. E quando eu me dispus a ser candidato do Executivo, se Deus achasse que seria a hora de nós ocuparmos uma cadeira no Executivo, eu sempre falei isso, nunca quero faltar com respeito ao Legislativo e vou exigir respeito mesmo. Eu acho que é assim que nós vamos começar. Vossa Excelência citou ali, é que a próxima legislatura vai colher bons... Colega vereador Divino Olímpio Santos, eu não tenho dúvida, hora nenhuma, torci, torci para todos. Não tenho mágoa, não tenho perseguição com nenhum colega vereador aqui. Só que é a vontade do povo. Houve uma renovação, mas essa renovação faz parte do ciclo da vida. Até a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e dá-se novos frutos. Isso é o processo da vida. Quando nós nos dispusemos a ser candidato a vice na chapa do Álvaro Soares Guimarães, foi pensando nessa renovação e dar oportunidade para cabeças novas, para pessoas novas, que isso aí teve uma influência muito grande na nossa decisão. E a vida volta ao normal. O senhor tem uma ideia? Hoje, meu dia começou às três horas da manhã, e eu vou aceitar uma servidora me chamar de malandro. Parabéns, senhor prefeito, tipo mal. Eu só acho que o senhor tomou atitude muito tardia. Não deveria ter deixado crescer esse sentimento que eu não entendo de alguns apaixonados, que não reconhecem. Eu falo, não é uma opinião individual do parlamento, eu falo trabalho que vocês sabem muito bem, que às vezes as pessoas de fora não têm conhecimento, mas para o executivo desenvolver seus trabalhos, é de suma importância as leis, o que nós aprovamos. Ah, se faltou fiscalização, eu concordo com o povo, concordo. Nós pecamos muito. E talvez por ter pecado, houve uma renovação de grande proporção nessa eleição, a qual nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar, como o Silviano frisou, nós todos queremos o bem da cidade de Tumbiara. Na noite de terça, eu mencionava nessa tribuna que o prefeito recém-eleito, José Antônio da Silva Neto, a partir desse momento, ele é prefeito de nós todos, de quem votou nele, de quem não votou nele, de quem trabalhou para ele. Então, é assim que funciona o processo democrático, é assim que nós temos que respeitarmos e torço para uma administração, uma administração que seja eficiente e que atenda os anseios da maioria que nós respeitamos, que o elegeu no último dia 2 de outubro. Então, isso é o processo democrático, no qual nós respeitamos muito e sempre vamos respeitar. Senhor presidente, mudando um pouco de assunto, essa semana, um assunto que tomou conta das redes sociais, eu diria que os colegas Edis foram indagados também, uma preocupação do pessoal com a notificação que veio no talão de água, a Saneag, notificando o consumidor que, a partir do mês de novembro, seria passado de 20% a cobrança do esgoto para 100%. E eu estava prestando atenção, desde a noite de terça-feira, eu tenho conversado com o secretário da casa, atrás daquela lei que a Saneag mencionou naquele talão, a lei 2177, barra 2013, que é outra falta de responsabilidade e ataque a essa instituição legislativa. Porque, até agora, eu não vi essa lei 2177, barra 2013, que é uma legislatura que nós fazemos parte dela, estamos, às vezes, sendo crucificados nas ruas de Tumbiara, porque nós somos vereadores a partir de 2012. Eu quero lembrar os colegas Edis que, de 2012 para cá, todas essas leis que nós votamos é de 4 mil para frente, nós não votamos nenhuma lei com esse dígito 2177. Então, houve um equívoco. Há um equívoco, porque é o número errado. Pois é, alguém já me criticou... Essa lei 0-2013? Ela é uma lei complementar que complementa essa 30-10-2005? Normal. Ah, entendi. Ela renova... É, porque, assim, nós temos que dar uma explicação, e devemos isso à população, uma explicação mais transparente. Eu quero até parabenizar... Dá uma parte aí, vereador, se for possível. Olha, eu já estou em fim de festa mesmo, eu vou aceitar. É para colaborar. Pode, pode, valeu. É que ontem eu estive na capital do Estado, e estive com o prefeito eleito, o Zé Antônio, lá na Saneágua. Porque nessa lei, eu não li ela completa, mas parece que só voltaria a cobrar 100% depois que não tivesse nem um metro de rua sem esgoto. E isso foi comprovado através... E ele levou lá no presidente, o da Saneágua... José Taveira. É, o Zé... Não, o Zé Taveira, não. É José Siqueira. É o... Viu? Então, esse assunto já foi, mais ou menos, encaminhado. Obrigado, vereador. É, mas, assim, eu ia chegar aí... Eu quero parabenizar o deputado estadual Zé Antônio, que esteve lá na Saneágua ontem, eu acompanhei a matéria, só que, assim, eu não entendi bem, porque eu estava interpretando a fala lá, é após a comprovação dos técnicos da Saneágua que realmente falta 4 mil e pouquinho metros de rede de esgoto para ser feito na cidade de Tumbiara. Eu acho que vocês entenderam o texto lá. Após a comprovação dos técnicos. Então, quer dizer que a Saneágua vai mandar os técnicos vim aqui ver se realmente falta. Eu estou com a lei aqui, que deve ter sido renovada com essa, que eles erraram, que é a lei de 2005. Eu vou ler só o artigo aqui. Aqui, artigo 4º. Deve ser o mesmo, que só mudou a data. A cobrança pelo serviço de coleta de esgoto será limitada a 20% do valor cobrado pelo consumo de água, até a conclusão da construção da estação de tratamento de esgoto e seu pleno funcionamento e a não poluição dos mananciais. Aí, depois teve outra lei que fala que tem que terminar 100% a universalização do serviço de esgotamento. Pois bem, eu entendi. Agora, nós vamos esperar aqui a visita desses técnicos, não é, Silviano? Vamos esperar a visita deles aqui. Não é bem... Pelo que eu entendi, vocês me desculpem e me corrijam se eu estiver errado. Mas, pelo que eu entendi a fala lá, não quis dizer que já está resolvido o problema, que os técnicos vão comprovar se realmente foi concluído. Se não tivesse sido concluído, aí vai obedecer a lei. Eu entendi dessa forma. Só que... Pois bem, a nova legislatura vai ter um trabalho aqui, viu, gente? Não adianta concluir 100% da forma que foi concluída. Dá uma ida lá no bairro Marulina, na Avenida José Martins Miranda, esquina Cabicente Carreiro. Aqueles buracos que eu denunciava há tempos aqui nessa tribuna que o município vai... O cidadão, ele aprendeu o caminho da lua, mas ele não aprende o caminho do lixo. Tem um pecado do cidadão também, que, infelizmente, ele acha que ele tem que jogar lixo em qualquer lugar. Aí ele amutou o lixo na esquina. Aí o município erra mais ainda. Porque, ao invés de fiscalizar e de multar, fazer doer no bolso do camarada para ele parar de jogar o lixo, cercar, fazer calçada, tem que tomar uma providência. Não, eles vão com a pá mecânica e cavam um buraco. Os lotes lá da região oeste, gente, está tudo cheio de buraco. Aí agora, nessa esquina que eu falei, tem uma lagoa de merda, que vazou esgoto, mas está... Gente do céu, a mulher me chamou lá ontem e eu fui olhar, tem vários pontos de vazamento de esgoto. Então, a próxima legislatura vai ter essa briga aí com a Saneago. E eu falei, Bengala, eu saio da vereança, mas a vereança não vai sair de mim. Eu vou acompanhar dia e outurnamente e vou exigir os meus direitos de cidadão, que serviu como experiência eu passar aqui por esses oito anos. e convido a população de Itumbiara para ser mais presente. Não adianta só criticar e não acompanhar de perto, no qual eu quero parabenizar todos, inclusive a professora Jussara, que está aqui, todos que tiveram, o Elivelto, o Ismael, não vou nominar todos, não, o Renato, todo mundo que está aqui. Gente, tem que acompanhar o trabalho do Legislativo. Não é votar em qualquer um e depois generalizar, não, as políticas são tudo iguais. Gente, não é, não acompanha o trabalho, aí depois prefere generalizar. Troca o voto em troca aí de um benefício, de um trenzinho, aí depois não acompanha e generaliza, fala que todo mundo é igual. E não é bem assim, eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que a obrigação é um direito do cidadão, é um direito do cidadão exercer a vontade dele através do voto democrático. Mas ele tem que aprender que ele tem que acompanhar o representante dele, tem que acompanhar o Legislativo para ele tomar cuidado nas coisas que ele vai falar na rua. Eu vejo pessoas, igual essa senhora, que usou a rede social aí, para falar uma besteira dessa, que é a questão dos 17. Eu podia muito bem elucidar o que é a questão. É assim, eu não tinha nem que comprar essa briga, que eu estou comprando essa briga por causa do Legislativo, porque eu votei contra 12, votei a favor de 17, e nós até apresentamos um projeto reduzindo o salário, acabando com a metade dos assessores e cortando o ponto de quem faltasse a sessão, mas esse projeto também, ele foi peça-rede de esgoto. Mas não tem problema, não. Assim, porque é justificar o que 17 ia onerar o município. Então, nós entramos com o projeto reduzindo o salário do vereador, reduzindo o número de assessor. Então, assim, eu até entendo o motivo do sumiço desse projeto. Agora, ela tinha que procurar saber mais. Eu não vou, assim, eu tenho um processo que eu entrei que está no Ministério Público que eu não vou contar, não, eu vou deixar no suspense, no suspense, porque senão vai sair mais conversa ainda. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Explicação pessoal. Nada mais havendo de se tratar, declaro encerrada a presente sessão. Transcrição e Legendas Pedro Negri